Fala meus amigos, meus viciados em perfumes, mais uma vez a mulher aqui e a gente vai falar de dois perfumes contra tipos femininos da casa Asa Parfums, tá? By the Way de Giorgio Armani, My Way e o Luch, que é o perfume livre de Yves Saint Laurent, tá? São perfumes que assim, na minha percepção olfativa, os melhores perfumes femininos dos últimos anos aí lançado, tá? E a opinião da mulher, eu acredito que não deve ser diferente, então se inscreva no canal, deixa o seu like, acompanha a gente aí, roda a vinheta e vamos lá! Então vamos falar primeiro aqui do By the Way de Giorgio Armani, que é a inspiração fortiva do My Way, tá? Tá aqui o perfume, ela usa mais do que eu, obviamente, eu não uso tanto esses perfumes, de vez em quando, mas bem de vez em quando eu pego, dou uma utilizada pra me sentir aqui em casa, os perfumes, ver a qualidade, às vezes eu me sinto bem também, tá utilizando, e às vezes tá mudando também a percepção, né? Que às vezes você enjoa muito do masculino e quer mudar um pouco pro feminino, aí eu uso bem de vez em quando mesmo, tá? O que você acha do By the Way? Ah, os dois eu gosto muito, é um floralzinho, né? É, o My Way, ele tem nota de flor de laranjeira, tem pergamota, tem tuberosa, tem jasmin indiano, tem baunilha, tem almisca, tem cedro, é um perfume mais, um floral mais branco, tá? Na saída, aquela meio azedinho junto com a pergamota, um perfume marcante, um perfume que sim, na minha opinião, é pra viciar, tá? Na casa, as barfumes, tá bem barato, gente, que vocês estão comprando, um frasco de 50ml aqui, vocês vão pagar aí mais ou menos em torno de 60, 70 reais, tá? E você vai ter um dos melhores perfumes femininos, na minha opinião, dos últimos anos, tá? Não só a minha opinião, tenho certeza que você gostou também dele, né? Eu gosto muito, eu uso bastante, gente, mas eu não sei se eu uso certo, né? Mas eu uso ele à noite, não? Mais à noite? Eu uso ele mais à noite, eu acho, mas mesmo assim, eu acho ele mais fraco do que esse, mas é que eu uso o contrário, né, eu acho? Sim. Mas eu gosto de usar esse aqui à noite, e esse aqui eu deixo ele até na bolsa, porque eu uso sempre, no dia a dia, assim. Que é o D-Y, né? É, eu uso ele. O Libre. Sempre assim, eu dou umas borrifadas, assim, durante o dia. Você usa mais esse aí como perfume, pra estar utilizando, como assinatura? É, eu deixo ele até na minha bolsa, eu gosto dele. O Libre é um perfume premiado, tá? Dos últimos anos aí, ele foi premiado como um dos melhores perfumes, tá? Desde o seu lançamento, teve algumas reformulações, mas ainda não deixa de ser um grande perfume. E ela tá usando mais como, então, um perfume assinatura. Você viu que no outro vídeo que eu fiz com ela, ela colocou como nota 10 mais um perfume da casa Yves Solano. Então tá óbvio que ela é fã de perfumes da casa Yves Solano, tô certo? É verdade, eu não tinha pensado disso, é verdade. Pois é, ela deu nota 10 no vídeo do vídeo que eu vou deixar pra vocês aí no card aí, tá? O Colum Silver, da Yves Solano. E também é aqui, gosta muito também do contratipo. Ele é mais floral do que o outro, né? É, ele é mais marcante, né? Nossa, ele é muito marcante. Ele é bem mais marcante, bem mais marcante que o My Way, que é a inspiração faltiva do George Emane. Que é o By The Way da Asa Parfums. Mas também é marcante, tá, gente? São dois perfumes que eu gostei muito. É que assim, esse perfume aí, ele tem bastante lavanda, também tem flor de laranjeira, tem jasmin, tem baunilha também, né? Então assim, jasmin, floral branco. Docinho, né? É, baunilha. São perfumes que agradam a mulher, gente. São perfumes que a mulherada vai gostar bastante, tá? Tem nota de cedro, mas o cedro bem mais tranquilo. Mas são perfumes que vale a pena você estar investindo, porque são contratipos baratinhos. E quando a gente fala de contratipo, a gente pensa assim, ah, similaridade não é boa. Ah, são perfumes que não vale a pena estar investindo. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que vale a pena estar investindo esses dois perfumes? Vale a pena sim, gente. Gente, eu adoro, eu sempre estou usando, a fixação é muito boa. Exatamente, é uma fixação uma coisa que ela pega no pé pra caramba quando ela pega um perfume aqui. O que você achou da fixação dele? Ela é muito boa. Assim, na minha... Umas 5, 6 horas, por mais? É, umas 5, 6 horas. Eu borrifo ele umas 8 da manhã, que é quando eu estou saindo de casa. E aí depois eu volto a borrifar umas 6 da tarde, que é quando eu estou retornando. Eu gosto. Sim, dá pra sentir ele ver presente a pele, né? Tá, e projeção você sente o quê? Uma hora, uma hora e meia, mais ou menos? Sim. Delizalando, você sente nele na pele? Uma hora, é. Uma hora, uma hora e meia. Gente, ó. Pra quem aí está em interesse, está comprando, está adquirindo aí, são perfumes que você sabe que são caros, perfumes importados, é mais dessas duas casas, o Giorgia Money e da Yves Saint Laurent, principalmente é muito caro, o original, mais de 500, 600 reais. Aqui você vai ter um contratinho com preço bem baratinho e vou deixar o cupom de desconto pra vocês na descrição do vídeo, tá? O site também da Asaparfums aí passando pra vocês, está adquirindo o produto. E o cupom vou deixar também de desconto aí na tela pra você estar adquirindo, está comprando esses dois contratipos aqui, excelentes, da Casa Asaparfums, tendo um hype justificado, tá? Dos perfumes lançados por eles e excelente custo-benefício, tá? Então não perde aí, vai atrair do seu mulherada aí, você que é homem, quer dar um de presente pra sua mulher ou pra sua mãe, quer presentear? Tá aqui duas ótimas opções pra vocês, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima resenha.